Olha, a mulher é atropelada por caminhonete na faixa de pedestres, viu? A princípio, o suspeito era de que a vítima tivesse ficado em estado grave, porque tinha muito sangue na cabeça. Mas os bombeiros constataram que ela não corre risco de morte. O motorista, ou melhor, a motorista responsável pelo atropelamento, parou para prestar socorro, mas foi embora antes da chegada da polícia. Coloca na tela do 90, veja. Cruzamento das ruas Almirante Itamandaré e Itupava, no Alto da 15. Esse é o local onde uma mulher de aproximadamente 55 anos foi atropelada. Com ferimentos generalizados e sem gravidade, a vítima foi atendida por equipes do CIAT, com o apoio do médico da unidade. Na sequência, foi socorrida ao Hospital Cajuru. Nós já, a partir do momento que vimos que ela foi atropelada, já corremos aqui. E já vimos com ela, ela estava meio inconsciente. Depois ela voltou ali um pouco consciente. Mas ela acabou batendo a cabeça, até falei com o soldado ali do bombeiro. Então, chegamos aqui, tinha a senhora no chão, estava com bastante sangue na região da cabeça. Aí, após a verificação, constatamos que não se tratava de uma situação tão grave assim. Mas, do mesmo jeito, vai ser encaminhada para o hospital. Um carro colidiu com ela ali e veio a ferir a vítima. O veículo atropelador, segundo informações, teria sido uma caminhonete EcoSport, conduzida por uma mulher. Ela chegou a parar e prestou socorro à vítima, mas deixou o local antes da chegada da polícia militar. Estava aqui atravessando a faixa e não tinha por que o carro não parar, né? Quer dizer, se vê que é uma faixa de pedestre, preferência para o pedestre aqui. Infelizmente, aqui aconteceu esse acidente. Checada a placa do automóvel, foi constatado pendências na documentação. Provavelmente, por esse motivo, a condutora fugiu. Olha, isso aí, essa mulher foi socorrida, levada para uma casa hospitalar aqui em Curitiba. Não corre risco de morte. A princípio, no momento do atropelamento, as primeiras pessoas que chegavam ali no local acreditavam que essa mulher estivesse em estado grave, né? Em estado grave, porém, não estava. Foi socorrido, pelo menos foi constatado dessa forma, né? Pelo pessoal do Corpo Bombeiros. Ela foi socorrida e levada para uma casa hospitalar. Vamos para o telão. A doutora Sônia Inglate, advogada especialista em trânsito, já está aqui comigo. Rodrigo, doutora, aí cabe uma omissão de socorro, afinal de contas, logo após o atropelamento, a mulher chamou o socorro, mas antes da chegada da polícia, ela tirou o time de campo. Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Acioli. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui o programa 9.0. O que chama atenção, Acioli, são dois fatores. Em primeiro lugar, ela parou para prestar socorro, mas que socorro que foi prestado, se quando a polícia chegou, ela já tinha saído do local. Outro detalhe, Acioli, com relação também ao atropelamento ser na faixa de pedestre. Esse atropelamento na faixa de pedestre, Acioli, é considerado um agravante. E é justamente isso que chama atenção. Independente dessa situação, ela vai responder aí pelos seus atos e pode responder criminalmente, inclusive, se ela for aí identificada. É uma situação realmente complicada e, lembrando, omissão de socorro é crime. Já certo. Daqui a pouquinho, a doutora Sonny Glatt volta aqui no programa 0, trazendo outras informações.